Balazando e balazando Esse aqui vai virar mod, que é o meu foco E divertido e yoga, de gostar jogar pra mim Essa vira o mod, que é o seu E divertido e yoga, de gostar jogar pra mim Balazando e balazando e divertido e jogando E gostar jogar pra mim E a pausa da cachurra Tô de salto rebaixado de rolé pela favela Luz com barco é do no talo, mas anda de mal Luz com meu parceiro, bachete, doa bem, drago e lê Balação, 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 balação Tô de carro rebaixado de rolé pela favela Luz com barco é do no talo, mas anda de mal Luz com meu parceiro, bachete, doa bem, drago e lê O nome do meu pai é Gaú E de Fran de Joga, de Goste a Joga pra mim Essa aqui vai vir a bola e quem laçou Essa aqui vai vir a bola e quem laçou E de Fran de Joga, de Goste a Joga pra mim Balação, balação, balação De Fran de Joga Essa aqui vai vir a bola e quem laçou E a galera do Fofocalizando tá aqui comigo E a galera do Fofocalizando tá aqui comigo